Meninos e meninas do terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender quais ações sustentáveis nós podemos praticar na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia para poder ajudar o meio ambiente. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero que vocês assistam o vídeo. Vamos lá? Esta é a família Souza, uma família legal que vem mudando hábitos para melhorar a qualidade de vida no nosso planeta. Vamos ver um pouco do que eles vêm fazendo? Rogério Souza ia trabalhar todos os dias sozinho em um carro para quatro pessoas. E muitos à sua volta faziam o mesmo. Procurou alguém que ia para o mesmo lado que ele. Passaram a revezar os carros, tirando um carro de circulação por dia. Gostaram da ideia? E com mais duas pessoas fazendo o mesmo, tiraram três carros das ruas por dia. Mais pessoas fazendo o mesmo, teremos vários carros fora das ruas. É menos trânsito, poluição, menos gasto de combustível e por aí vai. Mas Rogério não parou por aí. Os percursos mais curtos, vai de bicicleta. Não polui nem ocupa espaço e ajuda esse pai de família a ficar em forma. Claro que para sair por aí com sua bike, é cuidadoso e usa equipamentos necessários à sua segurança. Vera, a mãe, é uma grande cozinheira. Descobriu que os talos e as cascas que são descartados dos alimentos podem ser aproveitados e são ricos em vitaminas. Com receitas tirando o máximo proveito dos alimentos, reduziu o desperdício e a quantidade de lixo orgânico. Tudo isso como alimentação saudável, rica em proteínas, potássio, cálcio e magnésio. A família adorou as novas receitas. Aninha, a filha, era um problema para entrar no banho, ainda mais nos dias frios. Mais uma vez debaixo do chuveiro, não queria sair da água quentinha. Saia do banho com a pele toda enrugada. Até descobrir que em cada minuto a menos no banho, se economizava até 23 litros de água. 10 minutos a menos, 230 litros. Em 22 dias, uma caixa d'água de 5 mil litros. A partir daí, ficava no banho tempo suficiente para sair de limpinha e cheirosa. E sente vergonha ao lembrar quanta água já desperdiçou. Tiago Alcaçula. Quando entrava em uma loja de brinquedos, queria a loja inteira. Mas aprendeu que presente tem dia certo para ganhar. Não dá para querer tudo o tempo todo. Tinha tantos brinquedos que para alguns nem ligava. Separou esses brinquedos para doar às crianças que não tinham. Deixando seus pais muito orgulhosos. Hoje escolhe bem o que quer e espera a hora certa de ganhar. Júnior é o mais velho. Sabe que seu pai trabalha muito para ganhar dinheiro. Então dá valor à sua amizade. Pensa bastante para comprar algo. Se é necessário, se está precisando daquilo ou se pode passar bem sem. Resiste aos impulsos e tem meses que até sobra dinheiro. Quando decide comprar, pesquisa o melhor preço fazendo valer seus direitos de consumidor. Sabe que não deve comprar sem planejamento. Além de economizar dinheiro, economiza matéria-prima, mão de obra, transporte e todo um processo para que o produto chegue à loja. Então não compra algo de que não precisa. Além disso, compra em lojas sérias. Evitando assim comprar produtos piratas. Pirataria é crime. E quem fabrica o produto original não ganha nada quando é vendido o mesmo produto pirata. Que não paga impostos, direitos autorais e várias outras coisas. Júnior só compra produtos de primeira linha. A família Souza sabe o quanto é importante reciclar. Estão de olho na coleta seletiva. Mantém separados os lixos recicláveis dos lixos orgânicos. E no prédio onde moram, adotaram um sistema de separar os tipos de lixo. No Brasil são produzidas mais de 200 mil toneladas de lixo por dia. Então é importante reciclar. Pois parte desse lixo volta às fábricas. Tem-se assim um novo produto e menos lixo. A família Souza conscientizou-se de tudo isso depois da participação de seus filhos na Feira de Sustentabilidade dos Colégios Vicentinos. Que vem educando para a vida e a esperança. Há mais de 100 anos do Brasil. Afinal, é essa geração que fará o futuro e a diferença no nosso amado planeta. Não podemos esperar grandes eventos para mobilizar a futura geração. Essa mobilização se fará nas pequenas mudanças de hábitos e costumes. Que se transformarão em resultados reais para o bem do nosso planeta. Você também é convidado a fazer o mesmo. Afinal, o mundo está em nossas mãos. Agora que vocês já viram o vídeo e que vocês já perceberam diversas formas de ajudar o meio ambiente e praticar a sustentabilidade, vocês vão pegar a apostila Grupo 3, que a Tia Letícia vai grifar com vocês, explicando os aspectos mais importantes dessa aula. Vamos lá? Vamos colocar a apostila na página 277. E aí vocês vão grifar essa frase. O que podemos fazer então para colaborar com a sustentabilidade? Já na página 277, vocês têm crianças praticando o reflorestamento. Essa já é uma atitude que nós podemos tomar para poder praticar ações sustentáveis. Agora na página 278, nós podemos recolher o lixo de vias públicas e construir casas com materiais recicláveis. Nesse caso aqui, essa casa foi construída com garrafas de vidro. Já existem projetos para construir casas com garrafa PET e também foi lançada há um tempo atrás, há um ano, um ano e meio atrás, um desafio muito legal na internet, que era o desafio do lixo. São ações sustentáveis. Eu vou mostrar para vocês agora vídeos a respeito desses dois assuntos. Em primeiro lugar, mãos ao lixo. Mauro, o que a gente está vendo aí? Olha só essa história. Viralizou nas redes sociais, Megali, um desafio muito bacana que estimula as pessoas a recolher o lixo de locais públicos. É o chamado Trash Tag Challenge. Algo como desafio do lixo em português. Olha como é que funciona. Os participantes escolhem um local poluído ou sujo, limpam o lugar e postam as fotos mostrando o antes e o depois. Sensacional. Não é aquela só foto de praia, aquela só foto na festa. É uma foto de antes e depois de um lugar que tinha lixo. A atividade ganhou força depois que o internauta do Arizona, nos Estados Unidos, compartilhou no Facebook a imagem de um ecologista da Argélia e pediu que adolescentes impediados completassem a missão. O desafio é um alívio. Ele estimula as pessoas a fazer algo bom para o meio ambiente e até para as mesmas, claro. A gente já mostrou aqui no Café Eco Jornal algumas brincadeiras virtuais que envolviam comer sabão, colocar fogo no corpo, essas coisas horrorosas, maluquices. E tem gente, de todo mundo, participando desse desafio bacana. Posso interromper um pouquinho? Claro. Criatividade, economia e preservação ambiental na construção da casa própria. Foi o que fez um pedreiro de extrema. Ele usou mais de 10 mil garrafas pet na estrutura do imóvel. O resultado você vê agora. Olhando assim, parece uma casa convencional. Mas é só nos aproximarmos para ver que há algo diferente na estrutura. No lugar de tijolos, Edmauro usou garrafas pet. Mais de 10 mil. Maurinho aí, 90% foi o meu pai que pegou nas coletas seletivas. Ele passava antes do caminhão e pegava essas garrafas. E amigo assim, que ia guardando nas casas, passava, pegava. O pedreiro garante que as paredes são tão firmes quanto as feitas com tijolos. E que a casa resiste às ações do tempo. Ela fica um tijolo, é quase 8 quilos cada garrafa cheia. Além das garrafas cheias de terra, ele usou cimento e areia. Com a ajuda de amigos, Edmauro construiu a casa em um terreno na zona rural de extrema. Já são dois anos de obras. Ainda falta o acabamento. O pedreiro nunca tinha feito nada assim. E conseguiu aprender sobre a técnica na internet. Dentro da casa, a temperatura é agradável. Os cômodos recebem claridade pelas garrafas plásticas colocadas no telhado. A decoração revela outro talento do pedreiro. De reaproveitar peças que seriam descartadas. Com carcos de azulejo, ele montou mosaicos, como este no banheiro. Com madeiras que iriam para o lixo, pois a cadeira. A pia da cozinha tem adornos com fundos de garrafa de vidro. E até batentes e janelas foram reformados. O que deixou a construção da casa ainda mais barata. Ficou em base de uns 12 mil reais a casa. Mas assim, né? O que é interessante? O desafio do lixo foi uma atitude muito legal da internet. E a construção de casas com essas garrafas, ela pode facilitar o governo a construir casas populares, né? Ajudando o ambiente, ajudando as pessoas que não têm condições de construir a própria casa. Agora vamos para a página 279. Oito tendências para a sustentabilidade. Primeiro, gestão de resíduos. O que é gestão de resíduos? É cuidar do lixo. É cuidar do destino que o lixo vai ter. Mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Incentivar o transporte coletivo, os ônibus. Incentivar o uso de bicicleta com a construção de ciclovias. Por quê? Um ônibus leva 50 pessoas. Se essas 50 pessoas forem usar carros, seriam 50 carros. Então, 50 carros poluem muito mais do que um ônibus. Então, se você investe num transporte público de qualidade, você diminui a poluição das ruas. Código florestal. Ou seja, proteger melhor as nossas áreas de floresta. Montar, punir, vigiar quem destrói as florestas. Eficiência energética. O que é eficiência energética? É você investir o dinheiro na geração de energia elétrica sem poluição. O que seria a energia elétrica sem poluição? A energia solar, por exemplo. A energia produzida pelas hidrelétricas e etc. Microgeração. O que é a microgeração? É você gerar energia elétrica residencial. Aqui em Guaíra, já estão chegando as placas fotovoltaicas. Que fazem energia elétrica através da luz solar. Você compra essa placa, coloca em cima da sua casa. E o calor do sol esquenta ela e ela gera energia elétrica. Há muito tempo atrás, essas placas eram muito caras. Não dava para comprar. Mas agora o preço já está baixando. E compensa muito você investir nessas placas. Energia solar. Gente, a energia solar é a melhor fonte de energia que existe. Por quê? Porque ela não polui. Ela não polui, ela não destrói o meio ambiente. É uma energia limpa. É uma energia gratuita. É uma energia que nunca vai acabar. Porque o sol nasce e brilha todos os dias. O que é a compostagem? A compostagem é você pegar todo o resto de alimento que sobra da sua casa e produzir adubo. Para evitar o desperdício desse alimento e para evitar que esse alimento seja jogado no lixo. causando poluição do sol. Monitoramento de desastres naturais. É o investimento em tecnologias que vão prever tsunamis, terremotos e aí você já vai se prevenir contra essas catástrofes e evitar que elas destruam o meio ambiente. Então, aqui nós temos as oito tendências para sustentabilidade, então quer dizer, as oito manifestações, os oito principais objetivos para que a sustentabilidade seja alcançada. Meninos, agora eu vou explicar para vocês os exercícios da aula de hoje. Vamos lá? Os exercícios da aula de hoje, eles começam na página 280 e... 280. Nós vamos começar pelo exercício de número dois, que é ações sustentáveis você pratica no seu dia a dia. No seu dia a dia, quais atitudes que você tem que ajudam a preservar o meio ambiente? Você vai pensar, vai refletir e vai escrever nessas linhas para a Tia Letícia. Na página 281 agora, assinale a imagem que mostra uma ação sustentável. Então, observa as duas imagens, o moço está jogando papel no chão e aqui utilizou as garrafas pet para montar um jardim. Qual é uma atitude sustentável? Marquem o X. 4. Por que é importante pensar coletivamente quando falamos de ações sustentáveis? Meninos, grifem essa palavra coletivamente. Coletivamente quer dizer todo mundo junto. Por que é importante a gente pensar juntos quando o assunto é ações sustentáveis? A grande importância disso é o seguinte, eu pratico ação sustentável. Se o meu vizinho não pratica, se eu conseguir conversar com ele e convencê-lo a praticar, e a gente vai aumentando a quantidade de pessoas que praticam ações sustentáveis, isso é melhor para o ambiente. Então, quando a gente fala coletivamente, coletivo quer dizer muito mais gente praticando ações sustentáveis. E quanto mais gente, melhor para o meio ambiente. Então, baseado no que eu acabei de explicar, você vai elaborar a sua resposta. Por que é importante pensar coletivamente quando falamos em ações sustentáveis? Por que é importante que todo mundo pense junto, pratique junto, né? O exercício de número 5 nós não vamos fazer, ok? Então, o exercício de número 5 não é para fazer. E agora vamos para o 6, na página 282. Faça uma pesquisa com seus familiares sobre as atitudes sustentáveis que vocês praticam na sua casa. Lembra do primeiro vídeo da aula de hoje, que mostrava uma família e as atitudes sustentáveis que essa família praticava? Agora você vai escrever nessas linhas quais são as atitudes sustentáveis que você pratica junto com a sua família na sua casa. 7. Quais as ações que a sua família pode adotar para tornar o ambiente da sua casa mais sustentável? Então, quer dizer, o que mais vocês podem fazer e ainda não fazem para melhorar, para tornar a sua casa, o ambiente da sua casa, um ambiente mais sustentável, ok? Assim que você terminar as atividades, você vai tirar foto e mandar para a tia Letícia. Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. A tarefa é você enviar foto das páginas 277 até a página 282 do grupo 3, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula! E aí E aí